Música Gás e água Bandeirantes, preço especial de portaria. Marmitex da Ivonete tem muitas novidades para você. E agora em novo endereço na rua Luiz Celane 521, no bairro Jardim Planalto. Condutor não respeita a parada obrigatória e deixa a vítima ferida. Aconteceu um acidente na rua José Augusto Ribeiro do Vale, no centro da cidade de Guaxupé. Segundo o condutor do veículo Celta de Franca, ele descia a rua José Augusto Ribeiro do Vale, sentido a rodoviária velha, quando cortou a preferencial de direção do veículo Fiat Strada, que descia a avenida Dr. Geraldo Vômero, sentido ao centro. Não tendo como evitar a colisão com o impacto, o senhor Ariovaldo, de 58 anos, bateu com a cabeça e foi socorrido por populares, sendo levado para o pronto-socorro da cidade. O condutor do Celta não teve ferimentos. A polícia militar foi chamada no local para registrar os fatos. Complicado. Atravessar uma avenida direto? Difícil, hein? Lazada. Música Legenda Adriana Zanotto